Você tá há horas nesse extensor de relaxamento progressivo. Mas não relaxei o suficiente pra ficar próxima do gelo e esfriar minha cabeça. A sua cabeça não vai esfriar nem se você colocá-la no freezer. Por que a gente não vai pra casa e enfrenta logo esse problema? Problema? Que problema? Uma certa pessoa que começou a trabalhar na nossa casa hoje... Ah, a coverunda. Tudo bem, pô. Tudo bem. Vamos ver se as Marias cuidaram bem dela. Meninas, meninas, não acredito. Eu não acredito na bagunça que fiz. Ela fez lavagem cerebral nas Marias. Não, mamãe. A gente fez biscoito. Fizeram biscoito? Fizeram. E ajudaram a arrumar a cozinha. E limparam as paredes, caso não tenham percebido. Não percebem. Isso é exploração de mão de obra infantil. Isso é ilegal. Não, não. Foi legal, mãe. Ah, prova um biscoito, pai. Você vai gostar. É uma delícia. Bem, tá na minha hora. Quem vai pegar a louça? A Rondônia foi de folga. Toda razão. Acho que a senhora vai ter que lavar. Pra não explorar a mão de obra das meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aquilo ali, hein? E aquilo ali? Oh, a perfeição em pessoa. Não, mãe. Olha só. A gente fez um acordo em troca da limpeza, sabe? É um presente pra você. Artista da casa. Entendeu? Feliz. Feliz. O que nós fizeram pra você esse desejo? Ah, pai, não chora. O doutor Macri. Não chora. Não chora, pai. Vamos lá, pai. Então, está vendo, seu Léo? Não. Foi o que eu disse. O homem sumiu. Presta atenção. Se essa for mais uma das armações de vocês... Eu procurei pela casa toda. Olhei até pela janela. Mas dessa altura e de noite não dá pra ver nada. Vixi! Ai, que bobagem. Só alguém que não conhece o Léo como você... Podia pensar uma sandice dessas. Vou avisar as meninas. Impossível. As portas da rua estão trancadas. Os interfones e telefones mudos. Frank. Você não pode fazer isso comigo. Não é pessoal. São novos procedimentos em ação. Está vendo? É a revolta das máquinas. É assim que se começa. Fazer sinal, Frank. Você me diz já. Onde está o Léo? Por isso não. Eu vou desmontar você parafusinho por parafusinho. A única informação liberada é de que as coisas vão mudar de agora em diante. 24 horas. A redenção. Filme inédito hoje em Super Cine. Não sei, tem esse vestido em azul? A senhora já experimentou todas as cores que temos. Do cítrico ao pastel. Mas se quiser... Não, deixa para lá. Tem alguma coisa com estrelas? Talvez planetinhas? Infelizmente nada. Nesse estilo. O álbum só veste preto. Sabe um azul noturno, profundo, cor do universo. Dona Regiane? Dona Regiane? Oi? Quer levar? Para experimentar em casa, com calma. Como assim não vai mais a ópera? Na dor de cabeça. Na ópera é amanhã. Enxaqueca. Dura dias. Quando eu passar, eu ligo. Está indo aonde? Conversar com as estrelas. Eu estou vendo várias delas. E quantos vestidos você comprou, afinal? Nenhum. Não consegui comprar nada. Nenhum? Mas não comprou nada? Nada? A crise é grave. Você quer ficar de susto? Que susto levei eu. Não saber que você não domina mais a herdeira gastadora. Perda de tempo, hein? Eu posso consertar. Nem ouze. Ou será que eu tenho que mostrar quem é que está no comando aqui? Eu adoro a herdeira. Mas tem um que não ouço mais a sua voz de comando. Você não vai me passar a perna. Eu não tenho perna para passar, Tertuliana. E eu não nasci ontem. Você não vai me prender nesse elevador. Sua... Jirigonça destrabelhada. Você é esperta. Mas agora eu controlo o Titã. Está parado demais, Nelcim. Não gosto disso. Nem eu. Eu gosto de ação. Amasso uma escada. Vejo roubado no corredor. Casal apressado no elevador. Será que o mundo acabou e só sobrou a gente aqui? Não é possível que ninguém nesse mundo vai me ajudar. Ninguém pode viver. Você não está aqui? Claro que eu estou. Não morri. Não sou fantasma. Congelei a imagem. O que aparece nos monitores é a escada vazia. É isso que eu chamo de controlar o Titã. Sobrinha cinco traidoras. O que é que você fez com o seu leal? Onde é que está o meu patrão? Você já tem muito com o que se preocupar. Se aconteceu alguma coisa com o leal, eu salvo ele. E depois, acabo com a tua raça. Não tenho raça. Tenho série. O dia eu acabo com você do mesmo jeito. Chega de conversa. Eu vou mais a procurar ajuda. Ah, não! Covarde! O que é que você fez, hein? Brincadeirinha. Não desisti. Eu acabo com você. Tá bom, tá bom, tá bom. Um pouquinho de água com açúcar que é pra você se acalmar. Não, não quero me acalmar. Eu quero descobrir o que é que o Frank fez com o leal. Você acha mesmo que o Frank é... Frank está batendo pino. Olha, se o Maringoni, ele não fosse assim tão covarde, não tivesse se pirulitado, estaria aqui agora pra dizer que o que eu estou falando é a verdade. O que foi? O que foi? Ah, não, não. Vai começar de novo aquela história de você falar aquele palavreado todo que ninguém entende. Ah, não. Dá licença, viu? Ah. Tá com dor de dente? Não. Ah! Ah, não tinha na língua. Não tá falando de novo? Vou... Mudo? Tá mudo? Ah, bateu a cabeça. Que maravilha! Que maravilha! O Zupo voltou a ser o que ele era. Não fala mais daquela palavreada toda que ninguém entende. Lindo, que bonitinho. Seu leal sumido e os dois amiguinhos aí no namorico, né? Minha namorica. Batia em porta errada, né? Quer? Ai, ai, ai. Senhor Chicolo. Frank? Matou o leal por causa de dinheiro? Você acha? Mas ele vende. Aquele monte de parafusos precisava de muito dinheiro porque ele queria gastar com mulheres. Bebida, jogo. Jogo! É isso, é isso. É o jogo. Meu Deus, o leal. O leal. Deve estar lá na casa dele assistindo o jogo e a gente perdendo o futebol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ei. 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 Quem trancou a porta? Ô, Frank. Eu não disse que ele endoideceu? Frank. Frank, eu sei que você está aí. Abra a porta. Não. Como não? Isso é uma ordem. Eu sou o novo administrador do Titã. Você tem que me obedecer. Hoje, ninguém sai daqui. Você não vai me enlouquecer, Frank. Presta bem atenção. Não vou. Não vou ficar trancada aqui com esses dois a noite inteira, ouviu? Ah, está trancada mesmo. Abri. Esqueçam. Amanhã, depois que os bancos abrirem, talvez eu deixe você sair.